Nothing more for you Chama pro Brasil Chama pro Brasil Chama pro Brasil Trazemos variedades hoje aqui na Musiva Um dos shows mais esperados do ano, né? Musiva na Brasa Começou meio-dia até agora 8 Não tem hora pra acabar com amanhã na Maraíza No programa Variedade Sempre vem com a vida mais uma vez aqui na Musiva Com Maiara e Maraíza Pra você Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando Você ainda me aguenta, amor Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Eu continuo aqui na Musiva Rapaziada, bacana Curtindo o show da Maiara e Maraíza Um show bacana A festa começou meio-dia Até agora não acabou ainda Cara, é... Não é um show isso aí, né? É um espetáculo, velho É um espetáculo, é... É bom vir pra Musiva É bom vir pra curtir Né? E vamo lá, hein? Vamo pra cima, rapaziada O rapaz, seu namorado? Seu casado? Estão namorado Não pediu seu casamento aí? Ainda não Tá enrolando você? Tá Quanta coisa vai rolar, moço Mas não, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Meu amigo Kramer Leite O cara que tá em todos os eventos Sai daqui, ele tem mais três apresentações pra fazer na noite Nesse novembro A partir de quando você se tornou um profissional apresentador de shows Não para de apresentar grandes eventos em vários segmentos das Casas Noturnas em Mato Grosso João, primeiramente eu quero agradecer a todos os promotores de eventos Que fazem eventos bons em Cuiabá É... E a gente tem uma relação muito bom com eles Eu quero agradecer muito, muito, muito a Elson Ramos Que depositou toda a confiança na gente A Rafael Yamada A Luiz, ao Dan A todos da Musiva Que abrem espaço pra gente trabalhar Então a gente faz uma coisa diferenciada E graças a Deus Nós estamos nos melhores eventos de Cuiabá e de Mato Grosso Esse cara aqui é o cara Tem uma história Em Cuiabá Sempre servindo bem as pessoas Hoje tá aqui servindo nosso amigo Elson Ramos E seus convidados E é bacana ver um cara como você assim Você trabalha com amor a profissão, né parceiro? Lógico, é lógico E bom ver vocês aqui também acompanhando E nosso patrão é o Elson Ó o Tati Wasqueiro também é nóis, Osinho É verdade Quanto tempo já de profissão de estrada? Ah, tá uns 30 anos já, né João? Faz tempo, hein? Esse ano faz 50 anos, já vim de novembro Faz 50 anos Que Deus continue te dando saúde e proteção Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa Sempre tive vontade de entrevistar Mas aí nunca deu Não, não, não Ou você deu uma canja Ou você deu uma canja Que é isso Conheço você de muitos anos também É uma honra também, cara Obrigado meu amigo, tamo junto É lógico E aqui essa guerreira aqui também Você sempre alegre, feliz, sorrindo Trabalhando aqui na música? Sempre, sempre Muita alegria, muita disposição Muito carinho Essa família que me acolheu tão bem Então assim, a retribuição não é única Essa vibração nesse corpo É dele que importa não é o dinheiro, né amiga? Mas é a satisfação do trabalho A satisfação do trabalho Eu atender bem sempre os amigos Não são nem clientes, são amigos lá Você falou pra mim Que você tá quase amanhecida Que você tava aqui ontem no Halloween E já tá firme hoje em hoje Já trabalhei no Halloween Mas você não tá com sono? Não tá cansada? Ainda não Não dá pra dançar ainda até amanhã de manhã Eu continuo aqui na abusiva Minha amiga Laurinha Polsonarista de mão cheia Professora, pedagoga Não parece com a Maraíza? Sim Você é sósia dela, amiga? Sim Se considera como a prima da Maiara e Maraíza As pessoas falam isso pra você? Sim E você é o meio de... Da onde mesmo? Diretamente de Barra do Bugres Barra do Bugres Pra curtir o show? Sim Manda uma mensagem pra galera de Barra do Bugres Que tá assistindo o programa em casa agora Bom, eu espero que vocês sigam o programa Pariedades Pra ter essa oportunidade de estar aqui E ter as informações dos melhores eventos de Mato Grosso gutas técnicos de Mato Grosso Prot spo promovidas gres Meu amigo Cláudio Moraes, o maior e melhor site de notícias de Mato Grosso, Poliamaque. Está aqui precisando ouvir também o seu amigo. Olha o seu Ramos, né, Manacaldo? É, João. Nós estamos aqui mais uma vez. Parabéns de novo. Mas, Manacaldo, você está aqui precisando, Manacaldo Maralisa, precisando do seu amigo. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, parabéns. Você é um cara profissional, como eu te digo. Eu te elogio sempre. Olá, amigo. É o maior de Cuiabá. Vai ao cônico, é para passar. Eu continuo aqui na Musiva, hoje no Show da Manhã de Maraíza. É isso aí. E quem está por aqui hoje, a dupla do Andrew e Falcão, vendo para assistir as meninas, as meninas são praticamente prato da casa, porque elas são daqui também de Mato Grosso, da região de Vila São do Oeste. Exatamente. Uma dupla oriunda aqui de Mato Grosso, que representa muito o nosso Mato Grosso e todo o Brasil. E para a gente é um prazer imenso estar aqui nesse evento na Brasa. E a gente, cara, a gente ficou complexo, cara. Que evento maravilhoso. E a gente tem a honra de estar fazendo o show aqui também hoje. É bom demais. Como é que está a carreira de Wendel e Falcão? Como é que estão os shows? Como é que está a agenda de show de vocês? Muito boa, graças a Deus, cara. Graças a Deus. Viajando bastante pelo nosso estadão, né? Deus quiser aqui nos planos futuros agora para fevereiro, março, gravar o nosso novo DVD em Campo Grande. Minha terra querida, né? Eu amo o nosso Cuiabá, mas meu Campo Grande é demais, né? Mas na verdade, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul é a nossa... É a mesma coisa. Ela é o irmão. Eu não sei que esse povo fica doido aí, rapaz. É verdade. Oi, o Breno Reis e o Marcos Viola, eles são reuniões praticamente aqui, mas moram em Campo Grande. O João, né? O João Carreiro, o João Bosco Vinícius. Então, cara, para a gente é um só. É a mesma coisa. É verdade. A gente ama o nosso Cuiabá, mas é uma Campo Grande também. Então, é bom demais, rapaz. Os nossos dois estados são os maiores do Brasil. Mas é isso aí. Então, ano que vem tem DVD novo, DVD novo do Wendel e Falcão. Trem alinhado demais, hein? Segunda Era, Wendel e Falcão. Segunda Era. Vamos estar lá marcando pra gente. Arroa, dá valor demais. É um prazer enorme. O Wendel e Falcão aqui no show da Maiara Maraíza. Lámos, viva, na brasa. Pra você. Tamo junto. Música Arroa, abraçando os manos do casal e do cachorro. Todo é rico a cada vez. Nothing more for you.